gizelafrancisca.com Esse make-up tá lindo, tá super fácil de fazer, então vamos lá que eu vou mostrar como faz. Você prepara a pele e aí pega um lápis de olho melhor do que o meu, por favor, porque esse quase não aparece e pinta dos lados desse jeito aí que eu tô fazendo, só pra você ter uma base mais escura pras outras sombras que você vai colocar. Isso já vai dar uma profundidade na sua maquiagem, no seu olho. Então pinta nos cantos externos e traz só um pouquinho assim pro côncavo e faz aquele V, não esquece. O próximo passo é pegar um pincel lápis, que é aquele que parece um lápis mesmo, é mais redondinho, nas cerdas e você vai esfumando essa cor que você tem no olho, esse preto, e vai trazendo uma sombra mais pro côncavo, mais pro canto interno. A ideia é suavizar as linhas, é que nada fique muito marcadão. Aí você pega uma sombra preta, usa o mesmo pincel e vai só reforçando aquela marcação que você já tinha feito com o lápis. O objetivo desse passo aí é só pra dar aquela finalização mais bacana, mais delicada, mais esfumada no lápis que você aplicou anteriormente. Essa sombra não é muito pigmentada, mas se a sua for, vai aplicando de pouquinho em pouquinho pra ter controle. Detalhe que só nessa hora do vídeo eu fui lembrar do primer. Aí apliquei, né, com o dedo mesmo. Mas tudo bem, porque o lápis que eu botei anteriormente funciona também como primer, sem problema. Com o pincel mais durinho, ou até aquela esponja que geralmente vem nas sombras, você pega essa sombra esmeralda e vai aplicando do canto externo pro canto interno, deixando ela mais leve no centro. O objetivo disso é você criar aquele degradê bonito, aquele esfumado, né, que todo mundo gosta, que fica muito bem. Não esquece de marcar o côncavo também até uma parte do nariz. Se você tiver o olho fundo, não vai muito forte no côncavo. Agora, a minha hora preferida, que é a hora do brilho. Eu gosto de aplicar o pigmento com a mão mesmo, com os dedos, porque isso já ajuda, junto com o primer, a dar aquela grudada, né, no pigmento, na pálpebra. E eu também gosto de usar esse pigmento como iluminador, assim, embaixo da sobrancelha e tal, porque aí isso já vai dando aquele sparkling, né, aquela coisa mais brilhosa. Eu gosto de pigmento porque ele tem exatamente esse brilho bem forte, mas uma sombra dourada da sua preferência também vai fazer às vezes. Agora, o delineador em caneta, tem que agitar pra ele ficar com a cor bem forte, e aí eu vou aplicando bem rente aos cílios. Você vê que eu começo rente aos cílios, e aí depois eu vou fazendo aquela perninha dele. Esse delineador da Febo, ele é muito bom, porque ele é bem pretão, ele deixa o traço bem fino e dura bastante, dura o dia inteiro. Então, é um produto preferido meu. Da Febo, adoro esse delineador. Você também pode usar o delineador em pasta, mas a questão é que o delineador, ele tem que ser brilhoso, ele tem que ter um preto bem forte pra poder aparecer nessa maquiagem que a gente tá fazendo, né. Então, a questão é você fazer o traço bem fininho, e depois trabalhando ele do jeito que você gosta. Agora, com o lápis de olho, eu tô usando aquele mesmo que eu usei lá no início, que eu reclamei que não aparece, e aí eu coloco um pouco na linha d'água superior, porque eu gosto disso, dessa sombra que cria quando eu pisco, e eu coloco também na raiz dos cílios inferiores. E aí eu pego um pincel lápis, que é aquele mesmo que eu usei no início com a sombra preta, e também dou uma esfumada. Isso tudo vai deixar a linha mais suavizada e criar aquele efeito smokey no seu olho. Vai ficar bacana, vai ficar bonito. Mas um lápis que apareça melhor é a chave, né, gente? Porque esse é só uma sombra. Agora, uma sombra pérola, só pra dar um acabamentozinho embaixo da sobrancelha e no canto interno ali colado no nariz. Agora, o próximo passo é o rímel preto. Bastante rímel preto, muita máscara mesmo, pra dar aquele volumão nos cílios. Tanto nos superiores, quanto nos inferiores. Essa máscara que eu tô usando, ela é muito boa, só que esse volume que eu já tinha antes, ele é de uma extensão de cílio que eu tava usando e eu tô tirando agora. Por isso que eu uso rímel nela, porque não pode. Agora eu vou dar um acabamento na pele. Eu já tinha colocado um hidratante com cor, que parece uma base, mas é mais leve. E aí eu tô usando esse pó, que tem uma cobertura mais pesadona, então eu não preciso de muito. Só que um pincel já ajuda a deixar o acabamento mais delicado, não deixando a pele muito pesada. Dá aquela arrumada na sobrancelha, que é super importante, né? Agora eu vou finalizar com um bronzer. Esse bronzer em pó é ótimo, porque ele é super fácil de aplicar, bem escuro, né? Pra combinar com a minha pele. E aí eu aplico nas maçãs do rosto, né? E tal. Pronto. E não, peraí, peraí, para tudo. O batom, claro. Esse batom nude, eu gosto de aplicar ele com um lápis contorno. Então eu pego o lápis contorno, faço o contorno, né? Obviamente, sem exagerar muito, sem aumentar muito a boca. Só passando no contorno mesmo, a pontinha ali, entre o lábio e a pele. E aí eu faço isso, esse acabamentozinho, e aplico o batom com a bala do batom mesmo, né? Com o batom mesmo. Esse batom nude é ótimo pro meu tom de pele, fica super bonito, é maravilhoso. Acho que completa o look. Acho que com esse olhão, bem trabalhado, o batom nude é ideal pra não tirar muita atenção da maquiagem que você fez no olho. Então, esse é o make-up pronto. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, dá um like aqui embaixo do vídeo. Isso é muito importante pra quem faz vídeos aqui no YouTube. Obrigada por assistir. Um beijo. Giselafrancisca.com Giselafrancisca.com